O Jornal Dourados News está de casa nova e fôlego renovado. São 21 anos de história e nós carregamos a marca da modernidade. Hoje temos o compromisso de manter bem informado todos os nossos usuários. Dourados News não para. Procuramos nos reinventar a cada dia que passa, crescendo e tendo responsabilidade em nossas pautas. Somos multimídia e temos uma presença forte em nossas redes sociais. Nosso conteúdo é atrativo e diferenciado, que atrai vários públicos. Hoje temos mais de 178 mil seguidores só no Facebook. São mais de 4 milhões e meio de pessoas alcançadas com nosso conteúdo e com o engajamento de quase 2 milhões de leitores, que nos ajuda a deixar a concorrência para trás. Em 2021, a média de visualizações é de quase 4 milhões de acesso mensal, só em nosso site, o www.douradosnews.com.br. Você também pode nos acompanhar no Instagram e YouTube, conteúdos feitos com profissionalismo para os leitores. Temos inúmeros conteúdos exclusivos que batem recorde de visualizações. O Jornal Dourados News deu certo. Tudo isso porque prestamos serviços de uma maneira muito moderna, direta, objetiva e parceira com nosso leitor e nosso cliente. E hoje é nítida a percepção do mercado sobre a nossa reputação. O Dourados News abre as portas para você colocar a sua empresa no digital e obter os melhores resultados possíveis. Nós somos o maior site e o mais completo do interior do Mato Grosso do Sul e o seu negócio não pode ficar de fora. Entre em contato conosco agora e juntos vamos definir a melhor estratégia digital para a sua empresa. Dourados News. 21 anos. A fonte da informação.